Bom, hoje vamos falar sobre o Revalida, porque semana passada o Inep divulgou a quantidade de inscritos e a quantidade de aprovados na prova de 2021. E como eu sei que algumas pessoas têm medo do Revalida, queriam saber mais sobre isso, eu achei legal trazer esses dados para vocês. E caso alguém não saiba, o Revalida é uma prova que todas as pessoas que se formam em medicina no exterior e querem atuar no Brasil como médicos, precisam fazer. Então, todas as pessoas que se formam na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, na Europa, nos Estados Unidos, todas as pessoas que se formam em medicina no exterior precisam fazer a prova do Revalida para atuar no Brasil como médicos. E depois que a prova no Revalida, as pessoas que são formadas no exterior começam a ter os mesmos direitos que os médicos do Brasil. E eu tenho que admitir para vocês que eu estou um pouco feliz de fazer esse vídeo, porque às vezes tem uns recalcados, uma meia dúzia de recalcados que vem encher o saco aqui nos comentários, falando Ah, fazer medicina na Argentina é fácil, eu quero ver depois voltar para o Brasil. Porque eles alegam que, ah, que é muito difícil passar no Revalida, que é mais fácil, olha as ideias, que é mais fácil aprovar no vestibular do que passar no Revalida. Bom, hoje eu trouxe dados do Inep, inclusive tudo que eu vou falar aqui vocês podem ir na página do Inep, depois Revalida que vocês vão comprovar tudo que eu vou falar agora. Não são dados tirados do cu que nem eles fazem, que chegam a falar, ai, de 50 pessoas passam 3. Bom, hoje a gente vai ver se são essas mesmas as estatísticas. Tá, vamos lá então, vamos para os dados. Vou pegar minha colinha aqui, se vocês entrarem na página do Inep, vocês vão ver 3 dados. A quantidade de inscritos, a quantidade de pessoas que se apresentaram e a quantidade de pessoas que aprovaram. Eu não vou levar a quantidade de inscritos em consideração, porque tem muita gente que está no quarto ano, no quinto ano e faz só para treinar. Igual os treineiros que estão no segundo ano no Brasil e fazem o Enem só para treinar, tem pessoas que fazem isso com o Revalida também. Então eu vou levar em consideração só a quantidade de pessoas que se apresentaram para a prova e a quantidade de pessoas que aprovaram para a gente ter a porcentagem de aprovação. Mas igual eu vou falar a quantidade de inscritos também. Ah, e esses dados são só das pessoas que se formaram na Argentina, tanto o brasileiro quanto o argentino. Todas as pessoas que têm diploma da Argentina são as pessoas que eu vou falar agora. Porque se vocês forem entrar no site, vocês podem filtrar por qualquer país, inclusive eu filtrei Paraguai com a Argentina para comparar os dois, para ver se estava igual e não está. A Argentina está bem melhor que o Paraguai. Então se vocês entrarem no site do Inep, pode filtrar pelo país que vocês quiserem. Eu vou falar só os dados da Argentina. Tá, a quantidade de inscritos foram 852 pessoas, mas se apresentaram só 651. Então vamos partir daí. 651 pessoas se apresentaram e aprovaram um total de 523. Ou seja, 80% das pessoas que foram fazer o Revalida aprovaram. Lembrando que eu peguei só a quantidade de pessoas que se apresentaram e a quantidade de aprovados. Porque se você for pegar a quantidade de inscritos que não foram fazer a prova e ver a porcentagem de quantidade de inscritos com a quantidade que aprovaram, obviamente vai ser mais baixa. Mas no meu ponto de vista, pegar só a quantidade de pessoas que se apresentaram e a quantidade de pessoas que aprovaram é mais fácil, é mais justo da gente saber se a prova é realmente difícil, se é o bicho de sete cabeças. Que as pessoas, que os recalcados, vocês sabem que são os recalcados que vem encher o saco aqui nos vídeos, né? Vocês sabem quem são, né? Né? Enfim. Tá, mas voltando. Esses dados, só comprova o que eu sempre falei aqui no canal durante meus quatro anos fazendo vídeo pra vocês, que vocês não precisam ter medo do Revalida. Porque o Revalida é só mais uma prova. Vocês têm que ter medo da faculdade. A faculdade vai ser difícil, tanto na UBA quanto na Barceló. Inclusive, se eu não me engano, a quantidade de aprovados da Barceló foi um pouquinho maior que a quantidade de pessoas que aprovaram na UBA. Então, isso também já desmente aquela historinha aqui. Que as pessoas que se formam na Barceló, na faculdade particular, não vão ter a mesma capacidade que os alunos que se formaram na UBA, porque faculdade particular não presta. E não, no Revalida não foi assim. Comprovando que as duas faculdades são muito boas. Então, não precisem ter medo do Revalida, porque as faculdades da Argentina são pica. Não tem o que fazer. Podem achar outro argumento, mas falar da qualidade das faculdades da Argentina, os números estão aí. Querem brigar, brinquem com os números. E a UBA não é a melhor da América do Sul, por acaso. Alguma coisa tem que ter. Vocês concordam comigo, né? Que alguma coisa tem que ter pra UBA todo ano ser escolhida a melhor da América do Sul. E agora, a Barceló teve tantos aprovados quanto a UBA também. Então, as faculdades aqui têm qualidade. Vocês podem ter medo de qualquer coisa, mas não precisam ter medo do Revalida. Eu entendo as pessoas que gostam de se planejar daqui a seis anos, quando me informar como é que vai ser o Revalida e tal. Gente, vamos um passo de cada vez, né? Primeiro vamos entrar na faculdade, aprovar os primeiros anos que são bem difíceis, depois se preocupar com o Revalida. Inclusive, antes de 2017, tinha outro método de Revalidar sem ser o Revalida, ou seja, sem precisar fazer uma prova, que era o Mais Médicos. Você trabalhava pelos Mais Médicos durante dois anos, se eu não me engano, e depois já tinha o seu diploma Revalidado sem precisar fazer prova. Porém, depois que o Bolsonaro entrou no governo em 2018, se eu não me engano, é, 2018, ele tirou o Revalida, então, pode ser que pro futuro volte, pode ser que tenha outros métodos de Revalidar também. Então, como eu disse, eu entendo as pessoas que se preocupam com o futuro, mas vamos um passo de cada vez. Até porque vocês não sabem se vocês vão querer voltar para o Brasil, querer ir para a Europa, querer ir para outro país, ficar aqui na Argentina. Eu mesmo, quando eu cheguei aqui, eu pensava, vou me formar e vou voltar para o Brasil. Acabei gostando tanto daqui, que agora não penso em sair daqui. Pode ser que daqui a 5 anos, a 10 anos, eu mude de opinião e queira voltar para o Brasil, ir para a Europa, ou algo do gênero. Pode ser, mas hoje eu quero ficar aqui. Então, se planejem sim, mas não deixem um medo como esse de, e o Revalida, e daqui a 5 anos. Não deixem esse tipo de medo tomar conta dos sonhos de vocês, porque quem não arrisca, não vive. Que baita frase. Vou até acabar o vídeo assim. Era isso. Ai, estou com dor nas costas. Era isso. Vocês sabem que tem link aqui para assessoria. Quem quer vir aqui para a Argentina, tranquilo, vem com nós. Aqui embaixo na descrição também. E era isso. Quem quiser conversar, bota aí nos comentários. Ou me chama no Instagram. É isso. Nos vemos. Semana que vem. E eu falei para vocês que a quantidade de vídeos ia aumentar. Está aumentando. Estou cumprindo. Tchau. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri